Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal SBTV para que você possa ter acesso às últimas e principais notícias referentes ao Esquadrão de Aço ao Esporte Clube Bahia. E antes de começar mais um vídeo, peço seu apoio. Estamos a 500 inscritos de chegar à marca dos 30 mil aqui no canal. Seria muito bacana ter você como novo integrante dessa família. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações, tá certo? Mais um vestido de ontem, mais uma vez falar sobre o Bahia com relação às últimas partidas. Muitas decepções para serem descorridas por aqui, mas antes disso, falar de coisa boa, né? Já que as mulheres de Aço triunfaram ontem no Pito Aço contra o Ceará pela terceira rodada da Série A. Um do Campeonato Brasileiro Feminino golearam o Ceará por 10 a 0. Nada mais, nada menos do que 10 a 0, tá? Então, tivemos com o Nathani e a Ari marcando três gols cada. Fabi Ramos marcou dois, Jordana e Juliana completaram o placar. O próximo jogo do Bahia é sexta-feira contra o Palmeiras, lá em São Paulo, né? Já venci na primeira vez na competição, né? Até então, estreou com empate contra o São Paulo. Perdeu em casa para o Cruzeiro por 3 a 2. Lá em São Paulo o jogo foi 1 a 1. E aqui vence o Ceará por 10 a 0, lá no estádio Metropolitano de Pito Aço. Para completar aqui também, né? Para falar sobre o jogo de ontem, já ingressando no tema de estatísticas, né? De números. E o pessoal do Sol Faz Corro trouxe aqui um resumo muito importante sobre o trabalho de Paiva que vem sendo muito questionado, né? São 18 jogos à frente do Bahia, 10 triunfos, 2 empates, 6 derrotas. Praticamente, ou o Bahia perde ou o Bahia ganha, né? Apenas 2 empates. 59,2% de aproveitamento, 22 gols marcados e 25 gols sofridos. Um saldo muito negativo com relação a essa parte defensiva. Além de que o Bahia tem tempinho já que não faz resultado expressivo, a não ser a partida contra o Jacuipense pela Copa do Brasil. Paiva na terceira fase da Copa do Brasil, avançou, né? Para a próxima fase. Último colocado no grupo B da Copa do Nordeste. Principal competição regional do país e também desse primeiro semestre de futebol brasileiro. E em desvantagem nas semifinais do Campeonato Baiano. A gente sabe que temos muitos equívocos dentro de campo, muitos erros para serem corrigidos. O Bahia que fez mais uma apresentação vexatória em campo. Vocês viram ontem no pós-jogo do SMB Live, viram também na nossa jornada esportiva, mais uma vez também nas redes sociais, essa opinião com relação à partida. Paiva tem que ser um dos principais responsáveis por esse jogo, por essa performance negativa do Bahia. Mas é claro que não só jogadores, mas o projeto como um todo merece ser criticado nesse momento. E aqui eu já trago não só esses números, mas a projeção, né? O pessoal do SC Bahia Números trouxe também as últimas semifinais do Bahia Não. O Bahia disputou a última semifinal lá em 2021 e foi eliminado contra o Bahia de Feira. Então a última vez que o Bahia avançou na semifinal de Bahia foi em 2020, quando avançou pela Jacuipense. Naquela ocasião fomos campeões estaduais, tá? Então tem tempo que o Bahia não avança, é muito bom reverter essa vantagem contra o Itabuna na Fonte Nova no próximo dia 18. Mas antes disso já tem um compromisso muito importante contra o Fluminense do Piauí. Se os caras estão imbuídos e crentes na classificação, tem que dar resposta na terça-feira, dia 14, contra a equipe piauiense lá no Piauí. Jogar fora de casa, vai viajar, vai treinar amanhã. E fatalmente, na segunda-feira, viajará para esse jogo. E além disso, o pessoal do Scouts Bahia trouxe um resumo sobre uma comparação entre Cicinho e Matheus Bahia no jogo que foram muito abaixo do que a gente esperava. O Cicinho já é um ponto de crítica, mas o Matheus Bahia vinha em evolução, vinha bem nas partidas. E ontem contra a equipe do Itabuna foi muito mal, né? Em comparação com os dois, respectivamente Matheus Bahia e Cicinho. Foram 24 passes de 28 acertados de Matheus Bahia, 22 passes certos de 30 do Cicinho, um desarme de Matheus Bahia, quatro desarmes de Cicinho, um cruzamento feito de forma correta de 5 de Matheus Bahia, Cicinho não cruzou nenhuma bola. Aí temos dois lançamentos errados de Matheus Bahia, um certo de Cicinho de dois, uma assistência para finalização de Matheus Bahia, nenhuma para Cicinho, quatro rebatidas de Matheus Bahia, duas de Cicinho, uma falta acometida do Matheus Bahia, duas do Cicinho, seis perdas de posse do Matheus Bahia e uma do Cicinho. Um destaque negativo com relação a algumas estatísticas dos laterais tricolores que foram muito mal. Além disso, do coletivo do Bahia, que a gente destacar de forma negativa como um todo. O Ricardo Goulart falou, após a partida de ontem, com a imprensa, com o pessoal da TVE, vamos escutar aqui para ver o que ele disse com relação a uma partida e a projeção. Isso, estou aqui com o Goulart. Goulart, o Bahia no segundo tempo, diferente do que foi o primeiro, faltou efetividade e quanto que esse resultado vai pesar para vocês nesses 180 minutos total de jogo? É, nós sabemos a importância dessa primeira partida, fizemos um primeiro tempo melhor que o do segundo, onde nós conseguimos envolver um pouco a equipe do Itabuna, tivemos algumas chances. E no segundo tempo, acabamos ficando um pouco mais estáticos e talvez acho que ficou mais fácil para o Itabuna nos marcar. Infelizmente, a gente acabou tomando gol de bola parada, aí o jogo se torna outro. Mas agora é descansar. Terça-feira tem um jogo contra o Fluminense do Piauí, uma outra competição. Depois, logo em seguida, tem um jogo de volta. Não tem tempo para treinar, mas vamos em busca do triunfo, porque só assim nos dá confiança. Pois é, os resultados às vezes vêm, às vezes não vêm. Quando vêm, vem com a reclamação do torcedor. Como é que dá para responder o torcedor diante disso? É, talvez nenhum triunfo, né, tá bom, talvez, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais. O objetivo da partida sempre é o triunfo, independente se é 1x0, 2x0, 3x0. O importante é estar sempre vencendo, porque não tem tempo de treinar. Então, essa falta de treino, o que importa para a gente é o triunfo. Temos que valorizar, sim, todos os triunfos que a gente vem conquistando. Para isso dá confiança, nosso grupo está confiante, mas talvez possa vir um pouco de confiança do torcedor para a gente. Porque é uma maratona em cima de maratona e nosso grupo aqui agora tem que descansar para fazer um grande jogo na terça-feira. Obrigado, Goulart. Bom, está aí o Goulart, meio perdido em algumas questões ali e acabou terminando com algumas questões envolvendo o calendário, envolvendo o ritmo de jogo e pedindo um pouco mais de confiança do torcedor. É difícil projetar essa confiança de um time que não entrega nada em campo, que não entrega o resultado e a performance que nós esperamos. Mas, enfim, vamos falar sobre o mercado de transferências. Apenas 22 dias para o fechamento do mercado, que iniciou no dia 10 de janeiro e irá finalizar no dia 3 de abril. Um pouco depois ali do fim, do começo, no caso, da CLA do Campeonato Brasileiro. E a segunda janela abre no dia 3 de julho e fecha no dia 2 de agosto. E tendo em vista essa situação, o Bahia deverá se movimentar nesse momento aí de final, de reta final de movimentações do mercado da bola, para trazer jogadores. Nosso querido amigo Marinho Júnior, o Puc, trouxe aqui um resumão de informações sobre a situação de Gregory e também de Marinho. Segundo ele, inclusive, entre o Bahia e o staff de Gregory existe um consenso quanto à questão da parte salarial e também outras situações. Só que o Inter Miami teria pedido 5 milhões de dólares pela liberação do atleta, cerca de 26 milhões de reais. O Tricolor entende que não é válido o investimento por essas cifras e o Marinho trouxe os detalhes sobre essa situação do Marinho e do Gregory. Onde é que está pegando para Marinho ser jogador do Bahia? Está pegando no salário. O jogador está saindo do Flamengo, recebe um salário considerado alto, o Bahia considera esse salário alto. E o jogador, eu até tentei descobrir aqui alguma coisa, mas o Cadu não fala, o Sanches também não fala. Mas o Bahia tem interesse. O salário tem sido o ponto principal, porque já cifou o valor para o Flamengo, que é aquele valor de 8 milhões. Então eu acredito até que tem uma chance remota do Marinho vestir a camisa do Bahia. Tem, até porque o Bahia e o Flamengo já se entenderam agora, até onde vai essa novela entre Bahia e Marinho. Bahia e o jogador Marinho, mas eu acho que o Bahia, até por conta também, porque é assim, claro, quando vem uma derrota, e dependendo de para quem é a derrota, tenta-se uma remota imediata. O Bahia perdeu de 6 para o esporte e naquela semana agilizou o lado da negociação com o Iago. E aí pronto, trouxe um volante, agilizou o lado da regularização do Cauli, que já estava aí. Então assim, eu acho que vão buscar agilizar agora o lado do atacante Marinho. Outro ponto a respeito até do jogador Gregory. Gregory e o Bahia vendeu por aproximadamente 2 milhões para a equipe dos Estados Unidos. até a questão de salário, que eu falei, ó, estão achando o salário de Gregory alto e tal. Chegaram a um entendimento com relação ao salário de Gregory, porém o Inter Miami pediu 5 milhões de dólares. Entende-se que não vale nesse momento esse investimento, até porque o jogador teria aí uma valorização muito alta no tempo que saiu do Bahia para hoje. Gregory é titular no Inter Miami, é capitão da equipe dos Estados Unidos e o Bahia tentou empréstimo, o Bahia tentou compra. O Bahia quer o jogador, o jogador quer voltar para o Brasil, mas hoje o que atrapalha a volta de Gregory para o Brasil é a situação do time Inter Miami, que quer 5 milhões de dólares pelo volante Gregory. Eu acho que tem o que hoje, já 28, 29, 28 anos lá. 28 ou 29, Zé Gabriel poder ajudar aí, beleza. E no mais, meu querido Clareson Amorim, agradeço. Tá aí, né, o Marinho traz as informações sobre a situação do Marinho e do Gregory no mercado de transferências. Esse foi o conteúdo de hoje, espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal SBTV. Tamo junto e até a próxima.